Noite de Copa do Brasil no estádio Raulino de Oliveira, aqui em volta, Redonda, Flamengo e Fortaleza, escalados, definidos, vale vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Conferindo os últimos detalhes, o Diego Almeida Real, jovem árbitro, ganhando boa chance, ele autoriza o início do jogo. Está valendo segunda rodada, segunda fase, Copa do Brasil 2016. Rodado experiente do Ducearense. Movimentação lá pela esquerda com o Everton, passou para receber o Giamota. Devolução no Everton, ele ajeita no pé esquerdo, sai o cruzamento, ela ficou para o chute de primeira. Gol! Piu! É do Fortaleza! Primeiro ataque do Fortaleza no jogo. Fatal. Alexandre Oliveira chamava a atenção para o bom futebol do Everton. Ele foi para a arrancada do contra-ataque, se apresentou o Giamota, vem o cruzamento, ela passa pelo Anselmo. Fica para o Piu, que apareceu de surpresa dentro da área. Pegou firme para vencer o goleiro Paulo Vítor. Aperto o placar no Raulino de Oliveira para a festa do Marquinhos Santos. Um para o Leão, zero para o Flamengo, Eduardo de Menezes. Piu, que é volante de origem, mas também atua como lateral. 28 anos, nasceu em Fortaleza, já passou por vários clubes e também atuou em Portugal, no Gil Vicente. No Fortaleza, desde 2015, ele faz o segundo gol dele nesta Copa do Brasil. Tudo cearense. Piu. Anselmo na abertura. Escapado em velocidade do Felipe, ele ganhou. Segue o jogo, está valendo. Piu bateu e é gol! Gol! Piu! É do Fortaleza! Mortal, mortal, contra-ataque! Com o Flamengo todo desarrumado, faz festa o torcedor do Fortaleza. Ganhou no ombro o Felipe. Trouxe a bola para dentro da área, rolou, macia, chegada do Piu. Ele dobra, faz o segundo no jogo. O Fortaleza fica muito perto da vaga. Dois para o Fortaleza, zero para o Flamengo, no Raulinho de Oliveira. Eduardo de Menezes. E depois do gol, torcedores da Numerado agora se voltam para o camarote do presidente e aplaudem com ironia. Piu no Fortaleza desde 2015. Estava no Botafogo da Paraíba antes de acertar com o clube cearense. Em 2010, foi campeão brasileiro da Série C com o ABC. Clube que também defendendo a Série B em 2011. Terceiro gol dele nesta Copa do Brasil. Se no primeiro foi um efeito surpresa, agora o Flamengo já conhecia um pouco, né Paulo? Está por lá também o Edmar. Alan Patrick já foi autorizado. Ele parte para a cobrança. Pé direito, cobrança caprichada! Gol! Alan Patrick é do Flamengo! E que bela a cobrança! Chance nenhuma para o Berna. Não teve nem aquela história lá como fez aquela história. Goleirão joga a luva! Nem se jogasse a luva! Ela pega no travessão e morre no fundo do gol. Linda cobrança de falta do Alan Patrick! Diminui o Flamengo, Eduardo de Menezes. Linda cobrança! Alan Patrick tem 44 jogos com a camisa do Flamengo. Agora é o nono gol dele com a camisa do Flamengo nessa temporada. O segundo, Alan Patrick diminui. É uma cobrança espetacular do Alan Patrick. E era uma jogada que o Flamengo poderia ter explorado mais nesse jogo. A bola parada. Por 2 a 1 não foi suficiente. O São Paulo está nas semifinais da Libertadores. Acabou no Raulino de Oliveira! Bravo, bravo, bravíssimo Fortaleza! Está classificado, vai à terceira fase da Copa do Brasil! Vejame histórico do Flamengo! Pela primeira vez eliminado antes das oitavas de final. Eliminado com duas derrotas. Enfrentando um time que está na Série C do Campeonato Brasileiro. Vem pressão e das grandes e das bravas!